Olá você de casa, muito prazer, seja muito bem-vindo. O Região News continua acompanhando todo o processo eleitoral, percorrendo os principais locais de votação em Sidrolândia e tem mais de 33 mil eleitores. Aqui na Escola Municipal Pedro Aleixo estão aptos a votar 4.728 eleitores, distribuídos nas sessões 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 29, a sessão de número 79, 107, 114 e também a sessão de número 116. É um dos maiores colégios eleitorais do município de Sidrolândia desde as primeiras horas. Um fluxo muito grande de eleitores já passaram aqui pela Escola Municipal Pedro Aleixo. O deputado Gerson Claro votou às 11 horas na sessão de número 13 e concedeu a entrevista à nossa reportagem. Vamos ouvi-lo. É um dia muito importante para a democracia. Desde cedo acompanhando as eleições a nível nacional, eleições tranquilos, um comparecimento muito grande, somente no Pedro Aleixo mais de 4.700 eleitores e um movimento muito grande na hora que eu fui votar lá. Eu estou feliz, é um dia bonito, um dia de sol e a festa da democracia acontecendo, sem muitos intempéries, sem muitas ocorrências policiais. Aqui em Sidrolândia é uma eleição tranquila. Nós votamos, hoje é o dia de votar, o dia da pessoa cumprir sua obrigação cívica. O período eleitoral já passou. Nós, como candidato, conversamos com a população, conversamos com a sociedade organizada, com a classe política, de maneira geral com a população, falando do trabalho que foi feito e daquilo que a gente se propõe na Assembleia Legislativa em caso de reeleição. Então, trabalho feito. Agora a gente aguardar os resultados das urnas para que a gente possa comemorar junto com os amigos e, se Deus quiser, renovar um mandato de muito trabalho pelo Mato Grosso do Sul e especialmente aqui por Sidrolândia. Deputado, o senhor que genuinamente tem um berço político muito forte aqui no município de Sidrolândia, prova disso, que o colégio eleitoral é aqui, o seu domicílio eleitoral é aqui. E as pesquisas sempre apontaram para uma liderança na intenção de voto por parte dos eleitores. O senhor acha que se confirma, se materializa essas intenções de voto nas urnas? Intenção de voto, tem muita gente que questiona pesquisa. Pesquisa, ela lê o momento, né? E às vezes faz uma pesquisa e ela vai ser divulgada dali 10 dias, as coisas podem mudar. Mas eu não tenho dúvida que o nosso grupo político aqui, comandado pela prefeita Vandinha, nossa equipe de vereadores, o pessoal que nos apoiou, a população de maneira geral, sabe do trabalho que nós fizemos por Sidrolândia, sabe da possibilidade que a gente tem de manter cada vez mais trabalho para que Sidrolândia tenha, sim, jeito da gente trabalhar para gerar oportunidade, gerar renda, melhorar a infraestrutura, melhorar os serviços públicos na área de segurança, como nós já fizemos, na área de educação, na área de saúde, que tem muito a melhorar. Então, o nosso compromisso com a população está renovado e eu não tenho dúvida que, junto com a Vandinha, Sidrolândia vai ganhar muito com o nosso mandato. Deputado, vou fazer uma pergunta relacionada ao último debate nacional entre os candidatos a presidente. O presidente Jair Bolsonaro declarou apoio a um candidato aqui no estado de Mato Grosso do Sul e a gente sabe que o senhor apoia o candidato do governo, que é Eduardo Rido. O senhor acha que sofre alguma mudança? Isso impacta na hora do eleitor tomar essa decisão ou não? Eu acho que a fala do presidente é muito pela característica dele. Ele é uma pessoa que age muito por impulso e foi provocada pela senadora, que é candidata presidente, que também falava que era a senadora do Bolsonaro e agora o outro é o do Bolsonaro. O nosso candidato tem perfil tradicional do agronegócio, compromisso voltado para a população de Mato Grosso do Sul. Eu não tenho dúvida que é o candidato mais bem preparado e esse impacto acho que não chega nas urnas. Nós vamos para o segundo turno com o Eduardo Rido. Música 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 Legenda Adriana Zanotto